Olá, meus queridos. Oi, pessoal. Andréia já participou de vários vídeos aqui no canal. Só que hoje, Andréia, estamos começando uma série. O pessoal gostou tanto da Andréia que pediu para a gente voltar mais com ela para explicar um monte de coisa. Andréia sabe muito, né? Andréia é mortgage broker aqui no Canadá. Para quem não sabe, a Andréia também vai explicar qual é a função do mortgage broker, inclusive. Mas a gente vai começar uma série. Todo mês a gente vai ter um vídeo com a Andréia aqui no canal e ela vai explicar um pouco mais sobre compra de imóvel aqui no Canadá, financiamento, como funciona. E isso vai ser um curso mesmo. Basicamente, se a gente juntar todo esse material que a gente vai produzir, vai dar um curso. Vai ser muito bacana. É. Acho que vai ser muito legal. Como você me falou, você recebe um monte de perguntas, né? Então, acho que o jeito mais fácil de a gente responder toda a galera que te acompanha, eu acho que essa ideia sua de cortar e fazer uma série e responder todas as perguntas, eu acho que vai ser fantástico. Muito bom. Então, vamos lá. O tema de hoje é como se preparar se você precisa comprar uma casa no Canadá. Tá. Então, vamos dar uma visão geral, uma visão básica disso daí, para começar a série. Então, vamos lá. Bom, o procedimento para comprar a casa aqui no Canadá, ele é simples. Se você tem dinheiro à vista, você simplesmente precisa achar a propriedade, escreve o cheque, paga. Não tem banco envolvido na situação. Resolvido. Na rede da transação. Agora, se você precisa, se você não tem o valor integral, o valor à vista para comprar um imóvel, você vai precisar de financiamento de um banco. Aí, tem algumas coisas que a gente tem que se preparar para poder a qualificação com o banco. E não é diferente também no Brasil, quando você pensa em comprar alguma coisa. Então, assim, vamos detalhar. Não vou falar muito detalhado, mas eu vou dar uma visão geral. Então, assim, as coisas mais importantes que envolvem no financiamento, você tem que ter um bom crédito. O seu crédito vai determinar os juros que você pega. Então, assim, se você não tem um crédito bom, você vai pegar uns juros muito altos. Se você tem um crédito fantástico, a gente vai ter várias opções, várias ofertas de bancos te oferecendo financiamento. A outra coisa que a gente precisa trabalhar é a questão de quanto que você qualifica, o que a gente chama aqui de affordability. O que as pessoas não entendem é, o primeiro passo é se qualificar. Por quanto que você qualifica e o que determina isso é o seu salário. E a gente pode estar usando a renda da família toda. Algumas coisas que as pessoas não têm conhecimento é o tipo de renda. Se você está trabalhando full time, que seria o horário integral, e você tem 40 horas semanais e você ganha por hora o salário, beleza. Mas se você trabalha, por exemplo, part time, a gente já não pode usar esse income, esse salário, a não ser que você já tenha dois anos de trabalho full time. Então, assim, a gente usa a média dos dois últimos anos. Então, quando eu falo assim, é a renda familiar, mas depende de que tipo de renda que a gente está falando. Uma outra situação é se você tem um business, você é autônomo. Se você é autônomo, a gente também precisa de ter dois anos do business. E uma coisa que a maioria dos autônomos, dos small business, eles fazem é descontar todas as despesas para não pagar taxa. E aí o que acontece? Fica um income, um net income muito baixo. Para o banco, a gente usa average, que seria a média dos dois últimos anos. Então, assim, você pode ter feito 100 mil dólares de bruto, aí você declarou todas as despesas, aí o seu net ficou tipo 20 mil no primeiro ano. No segundo ano, o seu net, que é o líquido, você declara uns 30 mil, a gente vai usar esses 20 mil e esses 30 mil, fazer a média, e aí que vai ser considerado o seu salário. Não os 100 mil ou 150 mil que é um business face. Então, assim, isso é uma outra coisa também. Se você é autônomo e você tem planos para poder comprar um imóvel, você tem que ter uma estratégia com o seu contador para você poder qualificar. Às vezes é melhor você pagar um pouco mais de imposto, né? Então, assim, se você realmente quer comprar, você tem que mostrar que tem income, né? Uma outra coisa que a gente tem que discutir é a questão do down payment, que seria a entrada, né? Uma coisa sobre o down payment que as pessoas não entendem, no Canadá o mínimo que a gente precisa é 5%. Tem alguns programas que te deixam comprar com menos, mas esses programas também estão ficando mais difíceis de qualificar para eles. Mas, no geral, a regra básica são 5% de entrada. Porém, se você compra um imóvel, por exemplo, de 300 mil dólares, as pessoas calculam 15 mil dólares. É isso que eu preciso para comprar uma casa. E, na verdade, elas esquecem que, além dos 15 mil dólares, que seria o 5% de entrada, as pessoas precisam de ter mais um pouco para poder cobrir todas as despesas de cartório, com advogado, para poder estar registrando esse imóvel. Então, assim, para ficar fácil para as pessoas entenderem, além do down payment, dos 5% dessa entrada, vocês têm que calcular 1,5% do valor do imóvel para poder, entendeu, offset esses outros custos. Então, assim, se é um imóvel de 300 mil dólares, você teria que ter mais ou menos uns 4.500 dólares a mais, além dos 15 mil. Então, assim, o banco vai pedir para ver esse 1,5% que você teria que ter para poder fazer o fechamento. Bom, basicamente é isso que a gente tem que ter. É um crédito bom, você tem que ter um salário razoável para poder qualificar. É o tanto que você ganha é que vai determinar o valor do imóvel que você pode comprar. E o down payment? O down payment, ele tem que estar no Canadá por 90 dias. Se o dinheiro, ele vem de fora do Brasil, a gente tem que rastrear, não do Brasil, em geral. Se ele é um dinheiro overseas, a gente tem que rastrear desde o banco que está sendo transferido até ele chegar aqui. Então, basicamente é isso. É, a gente vai entrar nesses detalhes depois. A André falou de down payment, você falou dessa questão de traquear também o dinheiro. Então, são questões muito interessantes que a gente vai depois detalhar no decorrer da série. Isso aqui foi só uma visão geral mesmo. E a gente vai entrar em muitos pormenores depois. É, na verdade, com relação ao down payment, porque mudaram as regras, né, a partir de janeiro 1º de 2018, muitas regras mudaram. E o Canadá tem, assim, uma política de lavagem de dinheiro muito séria. Então, assim, alguns países estão na lista negra e, infelizmente, o Brasil é um dos países. Então, se o dinheiro está vindo do Brasil, a gente tem que ter todo um estudo da grana antes de como que veio, porque o banco vai atrás do source da grana. É, a gente vai entrar nesse detalhe, porque é muito interessante, inclusive, isso aqui. Vocês vão ver no decorrer da série. É triste, mas é interessante. Bom, vocês viram que a André entende muito. No decorrer dessa série, a gente vai detalhar muito mais. Esses vídeos são vídeos mais curtos, que a gente vai tentar entrar em pormenores mais técnicos também. Ou em coisas que as pessoas perguntam muito. Aprofundar um pouco mais, né? É, a gente vai se aprofundar mais. Bom, e quem quiser entrar em contato com a Andréia, os contatos estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. E a Andréia ajuda você a financiar seu imóvel aqui no Canadá, né, Andréia? É. Fala um pouco. Bom, se vocês tiverem alguma pergunta, o nosso e-mail está aparecendo aqui, então manda para a gente as perguntas. A gente vai fazer o possível para poder respondê-las. Mas se você... eu estou aqui para ajudá-los. Que vocês precisarem, em termos de guidance, e vocês precisarem de informações, como proceder, e até mesmo como se preparar. A maioria dos meus clientes, eles não estão prontos. É um trabalho que demora, às vezes, de três a seis meses. É normal. O mais importante é a gente saber que tem que planejar. Planejamento. Se você tem um planejamento, você vai salvar dinheiro, entendeu? Down the road, mais para frente. E a maioria das pessoas que não planejam, ela paga mais caro. É verdade. Então, assim, agora corrigindo, eu não sei muito. Mas o pouquinho que eu sei, eu gosto de dividir. Sabe muito sim, sabe muito sim. Eu estou aqui para comprovar. Eu sou curiosa, eu sou muito curiosa. Mas eu tenho maior satisfação de estar dividindo o que eu sei. E assim, pode mandar as perguntas, tá bom? Bacana. Um beijão. Muito bom. Então, mês que vem, teremos de volta a Andréia aqui. Mande suas perguntas. Gostaram do vídeo? Dá um joinha para a gente. Adicione os favoritos. Comentem. Divulguem. Se inscrevam no nosso canal se ainda não se inscreveram. Valeu e até a próxima. Então tá bom. Um abraço. Tchau.